A presidenta da comissão de outorga da comenda do mérito cultural Guilherme Jarafidalgo, professora, mestre, secretária de educação, Ana Célia Damasceno, que também foi excepcional gestora como presidente do Rotary Clube de Caxias, minha companheira, Rotarino, no portanto, permita-me que eu esteja saudando a cada um das senhoras e dos senhores servidores da educação, da prefeitura e das autoridades convidadas, dos homenageados da primeira edição desta comenda do ano passado e desta noite também em sua segunda edição. Senhoras e senhores, qual o peso do amor? Em quantos litros cabe a boa vontade? Com que régua, com que fita médica se mede a inteligência? O que pode pesar a gratidão? Hoje, 10 de dezembro de 2020, exatamente hoje, o mundo recebeu a notícia, que foi colocada sobretudo nos sites especializados em ciência ou nas publicações científicas, o mundo recebeu a notícia de que tudo que a humanidade fez desde quando o setor não existe na face da Terra peça, hoje, exatamente 3 trilhões e 100 bilhões de toneladas. Mais ou menos, 3, 4 trilhões e 100 trilhões de quilos. Isso é inimaginável. Seja a pedra bruta que o garimpeiro encontra, a joia lapidada, seja do minério de ferro extraído daquelas enormes minas até as ligas especiais de aço, seja a construção de edifícios, casas, templos, igrejas, palácios, seja a humilde residência, palhoça, choça, o que o ser humano fez no planeta Terra, que se chama cultura, daí a largueza do sentido, a amplitude do significado da palavra cultura já referida aqui, cultura é a intervenção do homem na natureza. Um galho que a gente quebra para poder espantar mosquitos ou se defender de um animal numa selva, numa mata, aquele galho deixa de ser galho para ser arma. Isso é cultura. Cultura é a intervenção do homem na natureza. Senhoras e senhores, se os cientistas têm a capacidade de medir tudo aquilo que a humanidade já fez, quem me dirá aquilo que o ser humano é? E, sobretudo, quem reconhecerá aquilo que o ser humano é ou foi, como nesta noite está se reconhecendo? Qual é, senhores e senhores, a dimensão do amor, da gratidão, da inteligência, da boa vontade, dos valores mais essenciais para que nós, seres humanos, continuemos ainda a existir com pandemia e tudo na face da Terra? Não é fácil, senhores e senhores, e eu imagino o trabalho, o constrangimento, a apreensão de todos os envolvidos na concessão dessa medalha para selecionar de um grupo de mais de 100 mil habitantes de Caxias espalhados em mais de 5 mil quilômetros quadrados de território, eu imagino a apreensão dele. Por que não ele? Por que aquele? Por que ele? Mas algo tem que ser feito. Porque se os cientistas têm as medidas de volume, de peso e de distância para poder aquilatar, para poder calcular quanto nós, seres humanos, na nossa intervenção na natureza, já fizemos, extraindo dessa natureza as matérias-primas para fazermos as coisas que tornam a nossa vida melhor, quem é que pode reconhecer aquilo que não se mede? Ou haveria um litro que medisse emoções? Ou haveria um litro que metrificasse a inteligência? Ou haveria um peso para pesar o amor? Não há. Senhoras e senhores, a apreensão, mas também o prazer, um misto de dever que a Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologias têm para poder fazer, escolhem uma concessão como essa, não é fácil. Já fui secretário de cinco páginas municipais e sei que, sobretudo, as coisas que vêm a partir de ambientes da oficialidade, parece, para outras leituras ou para aqueles que não foram homenageados, parece que há algo mais e não há. Não há. Pelo menos, não se sabe, e conhecendo a gestora, e ela mencionou aqui a prova do quadro, a gente sabe que o que isso foi feito, foi feito, teve o porquê deveria ser feito. E a nossa cidade, sim, teria, como já teve, valores e muitos. Essa cidade, disse o Ibsen, no exagero, que eu não poderei nunca superar com a minha gratidão ao mencionar Caxias e mencionar nosso nome aqui. Mas essa cidade em que vocês vivem diariamente, andam pelas ruas, andaram pessoas aqui absolutamente excepcionais que a humanidade já reconheceu. Recentemente, numa das nossas pesquisas, nós descobrimos a primeira engenheira agrônoma formada na Universidade Federal de Viçosa, caxiense. Seu sobrenome é dado a uma planta e isso, na botânica, é uma homenagem incomum e Caxias não conhece estes testando-se. Há um senhor Francisco, farmacêutico e químico, que foi doutor especializado em cura, estudo e cura de doenças, sobretudo as que atacam as comunidades mais pobres, da Universidade de Brasília, e morreu sem que Caxias soubesse porque Caxias também não sabia muito menos do seu nascimento e muito menos de sua vida. E ele está homenageado também em muito tempo pelos maiores laboratórios de produção de medicamentos do mundo, laboratórios internacionais, dos quais ele ganhou honrarias, treinos e outras distinções. Esta cidade nos orgulha a cada centímetro, a cada metro, a cada quilômetro dela. de que adiantou para Roma ter conquistado quase todo mundo, no mundo todo, na sua época. E aqui se reduziu Roma. Mil quilômetros quadrados, mas Caxias é superior a Roma mais de quatro vezes. Roma é menor do que Caxias, territorialmente, mais de quatro vezes. Tudo que ela conquistou, ela devolveu ou perdeu, ou outros conquistaram dela. Porque não é isso o que fica. Para Roma, foi muito mais importante a obra do que seus literatos, a arquitetura dos seus engenheiros da época, do que as conquistas, resultado de ações pérolas. Da Grécia do século oitavo, não tem pedra sobre pedra. Da Bíblia, Jerusalém tem que se desenterrar para poder ter algum tipo de achado. Mas o mundo todo agradece a cultura do povo grego, do povo do Egito, e também da tecnologia de Israel. Porque esses valores ficam, porque tem a ver com aquilo que não se mede, por aquilo que o volume é incapaz de conter, por aquilo que o metro é incapaz de se atimetrar, por aquilo que o quilo é incapaz de pesar. Talento, inteligência, boa vontade, esforço. Caxias é repleta disso. Disse o Ibson, qual é o único município, dos 5.790, mais ou menos, que tem no país, que está presente nos dois maiores símbolos deste país. Quem olha a bandeira do Brasil, está olhando Caxias, porque a criação de Raimundo Teixeira mesmo, quem canta o hino nacional, sabe que ali, além dos versos de Gonçalves Dias, a ideia da existência do hino nacional, com letra, porque antes era só música, foi também do Caxias, com o hino letra, quando deputado federal. E aí vai, São Paulo homenageia, na uma das principais praças, João Mendes de Almeida, advogado, autor da lei do ventre livre, que fez com que os filhos de escravos não mais nascessem escravos. Foi um Caxias, o principal redator da Constituição e das leis que abrigaram as mulheres que trabalham. A primeira vez que o menor trabalhador, doente metal, a FUNAI foi criada por inspiração, em um Caxiense. E se hoje nós temos pessoas de vários credos, porque até 1891 era obrigatório se ter uma religião prevista na Constituição, foi um Caxiense que fez com que o país, Brasil, pudesse ter liberdade de crença e de culto. O país deve isso a Caxias, como deve tantas coisas mais. Como o Ministério da Agricultura criado como no Caxiense, a tudo aquilo que em todo o Brasil se estuda nas universidades, sobre parnasianismo, indianismo, modernismo, tem a presença de três Caxienses. O indianismo criado por Gonçalves Dias, o Parnasianismo por Teófilo Dias e o Bordenismo nas Arrasplássicas por Celso de Menezes. Qual é a outra cidade deste país que teve filhos que fizeram coisas tão únicas, pioneiras e essenciais, que todo o país é obrigado a estudar pela relevância, pela excelência dos conteúdos desses Caxienses que adoram por aqui. A minha emoção aqui é muito boa também, porque deste palco, deste palco, como eu mandei para a nossa secretária, Ana Sérgio, mandei também para Valéria e para Vanessa, a foto de eu discursando aqui, porque fui eleito e reeleito presidente três vezes no Grêmio Santo Jonadá, na época que irmã Cléberis, Maria G. Jesus Carvalho era diretora. Então, aqui, aqui, eu ganhei um prêmio de jornalismo, criança e menino, sendo o menor estagiário do Banco do Brasil. Olha as voltas que o mundo dá, décadas e décadas depois, me encontro aqui para uma homenagem que eu não esperava, fui saber dessa homenagem há poucos dias, uma surpresa. Então, senhores e senhores, eu encerro a minha espalhada, dizendo que o passado de Caxias é o presente de maior futuro para a cidade. Quando a Secretaria de Educação se mete e se compromete a homenagear as pessoas na figura de um mirajara fidal, que foi um trabalho insano nosso, quando eu soube que o governo federal havia reservado o ano de 2016, todinho, para o mirajara fidal, uma homenagem dessa, um país, em termos oficiais, não faz para qualquer um. Quantos nomes vocês se lembram que o governo federal instituiu um ano todo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, homenageando uma pessoa? O mirajara fidal? Quem? Quem? O país, só São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, e Salvador, é que homenageiam todo ano este Caxiense. E nós aqui sequer sabemos que ele existia. A mãe dele está viva, São João do Soco, Donal Delora, tem uma única filha, que é a Sindeasta, a Sabrina, e tem uma irmã, Cristina, que a gente também foi até onde eles para poder gravar, conversar e saber quem era essa figura que morreu tão jovem, tão que tinha a dar para a nossa cidade. Então, senhores e senhores, fazer uma homenagem como essa é algo que era necessário. Partido da oficialidade, é a primeira vez que se sabe fora a cometa do Salve Dias. Mas para homenagear as pessoas em vida, para reverenciar e lembrar algumas das pessoas que mudaram de vida, esta é a primeira vez. E que bom que tenha sido um jovem que foi apresentador da Bandeirantes, que viveu 36 anos de idade e simplesmente enfrentou e afrontou o universo, sobretudo daquela época, quando, por celebro, menos direitos, menos oportunidades se tinha. Mas não para o espírito caxiense que não foge a nenhum tipo de luta. Então, o Pirajara Fidalgo é a grande memória, é o grande nome desta cometa. E todos os nossos homenageados sabem que agora, e nos dias que eu devia, serão momentos como esse, que partem dos seus iguais e vão ser lembrados. Porque é mais fácil ser homenageado por pessoas lá fora, que de novo vão uma espécula. Aqui não. Aqui estão minhas raízes. Aqui tem pessoas que sabem do meu tronco, do meu calme, que sabem dos meus carnes, que sabem, eventualmente, dos meus frutos. Porque aqui é a minha terra. É daqui que eu parti para outros pontos do país e do mundo. E é a aresta da terra. Cada vez que eu venho aqui, eu não venho procurar aqui os meus últimos dias. Ao contrário, venho aqui ver os meus primeiros dias. relembrar desde os primeiros caminhos, na rua da Palmeirinha, na Galeana, onde se jogava bola nos tempos em que tudo era de areia e se ia tipo um lugar no rio para beber água lá no fundo, acreditando que era a água mais limpa. Mas, na verdade, hoje, lá no porto da Galeana, não mais se entra e se vai para o rio porque o lixo e o mato tomaram de conta. Espera-se uma ação urgente para se recuperar o acesso ao rio ali na antiga casa da Maria Pouquinha, que era a nossa vizinha, uma boa pessoa quando não bebia saborosa em mim. De todo dia, aliás. Então, mas ela, a santa, a marimã e a Fátima e o Antônio Pouquinha, que eram os filhos dela, era uma mãe amantíssima. disse, eu tenho uma foto com o filho da Pouquinha Morro, Rancelias, e minha mãe, que cuidava deles sem nenhum problema com relação a doenças desse dia. E a gente via ali a mãe, a Maria, um pouquinho prostrada, no nome da sua filha santa, com aquele olhar de uma mãe que sabe o que é enterrar o filho. Então, essas lembranças todas me vêm quando eu venho para cá. Vocês não imaginam como é bom. É bom morar em Caxias, é. Mas é bem legal ver sua cidade com esse olhar de turista e aqui reencontrar as raízes que nós enterramos porque daqui nós somos. Parabéns a todos os meus colegas, comendadores pela homenagem. Eu sei que num momento como esse não dá para representar as emoções de vocês porque foi uma surpresa também ter me convidado para dizer essas palavras. Mas, antes de tudo, Sobretudo, Caxias é a cidade que merece ser cada vez mais redescoberta porque aqui tem valores valores que este país precisa referenciar. Mas isso só vai acontecer se essa referência e essa referência começarem a ser redescobertos por nós mesmos como fez a Secretaria de Educação Elegero Guirajara Fidal para dar nome a essa medalha que nós nesta noite estamos recebendo e por isso agradecemos. Boa noite e muito obrigado. E se alguma coisa que eu disse aqui que eu não soubido de vocês eu peço desculpas mas eu peço sobretudo que aceitem com muito afeto o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Muito obrigado. 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 Obrigado.